E aí, meus debochadinhos? Hoje o Meow Cat Show tá quase um show de stand-up! Chega mais! Ah, é porque hoje eu tô com uma das maiores musas do humor nacional. E vamos combinar? O humor tem sido fundamental para essa nação! Ei, Bruna Louise, liga a webcam! Oi, gata! Que linda que você tá! Nossa, toda produzida, um carnê ali atrás, uma parede. Mas o importante é que tá com o cabelo bonito, tá toda gata, né? O cabelo bom, o cílio tá coladinho direito, é essas coisas boas que a gente tem que pensar. Bruna, Bruna, ano passado você foi premiada na categoria Rialto. E parece que foi surpresa, né, não? Vamos relembrar aqui? Roda o VT, está de gato! Puta que pariu! Ela começa com puta que pariu! Você não sabe o que eu falei pra Bruna Marquezine. Gata, ela tava com um vestido preto lindo, que tinha um negócio no pé, assim, super volumoso. E eu falei, menina, esse teu vestido que parece um monte de saco de lixo! Por que que eu fiz isso? Perfeita! Eles me chamaram lá pra receber o prêmio. Eu falei, é mentira. Porque a gente que é do humor sempre tá esperando uma zoeira. E eu fiquei esperando o Rafael Portugal sair da saia da Bruna Marquezine até o último segundo. Tanto que eu mandei fazer um bolo, escrito parabéns, Rafa Portugal. Sempre a gente vê o Rafa ganhando. Aí quando eu ganhei, fiquei super em choque. Ai, achei fofa! Toda vez que algum amigo seu ganha alguma coisa, você liga pra um buffet infantil, né? É isso! É tipo um motivo pra tomar uma biribinha! Perfeita, Bruna! E esse ano, você tá concorrendo de novo? Você vai mandar refazer esse bolo, essa coxinha, dar um mimo pra alguém? É, esse ano eu quero fazer um bolo pra Dani Calabresa. Eu não sei se eu faço um bolo, ou se peço uma pizza calabresa. Ou um bolo de calabresa. Um bolo de calabresa. Vamos inventar um negócio. Mas esse ano, eu quero fazer um apelo. Vocês que estão assistindo, esse é o meu miau. O meu miau está sozinho na minha casa. O meu miau precisa de um amigo. E eu tenho a estante que tá vaziazinha, viu? Vou te falar. Bruna Louise, eu tô amando que você é uma gênia da autopromoção. Eu sou mendiga de voto. Mas o meu miau está sozinho. Bru, o stand-up ainda é muito machistão? Ou você já tá vendo mais mulheres brilhando na área? Estamos longe? Estamos longe. Mas estamos no caminho. Cada vez mais mulheres maravilhosas estão surgindo no stand-up. Eu tenho vários projetos que apresentam o trabalho de outras humoristas para o meu público. Tem coisa ruim? Tem. Tem machismo? Tem. Eu estou tentando rebater, jogando as meninas assim, pra luz. E jogando no meu canal pra galera crescer. Bru, e é nesse climinha de abrir novos caminhos para as futuras gerações que eu vou te levar pro quadro. Cartas para uma jovem humorista. Funciona da seguinte maneira, Bru. Agora você é a mestra. Deixe três unidades de dicas fundamentais para as garotas que estão buscando seu estilo próprio no humor. A primeira coisa pra qualquer humorista que tá começando é você ser verdadeiro com você mesmo e com a galera que tá te assistindo. O humor é muito feito de verdade. A pessoa só se identifica com você se ela vê o que você tá falando é verdade. A segunda dica que eu tenho pra quem tá começando é olhar o humor de uma maneira diferente. Tenta parar de ver o humor como um espectador e tenta ver o humor como um estudo mesmo, um objeto de estudo. E a terceira dica, não existe hoje em dia humor sem internet. Então escolha a sua rede e se jogue sem medo. Eu tô sem palavras assim. O dia que você emplacar um retiro espiritual do humor, eu parcelo o humor. Eu acho que você tá pronta pra começar uma seita. Eu não sei porquê, mas eu tenho a leve impressão que você já tá preparadíssima pra pedir votos. Pede pra todo mundo votar na categoria Rialto. Ele merece um pai, ele merece um pai, ele merece uma mãe. Ai, safada. Meu gato, não precisa de uma companhia. Tenho certeza que ninguém vai pedir voto assim. Mas é isso, Bruna Louise. Eu amei o nosso papo. A gente te ama, Bru. Manda um beijinho pra galera. Beijo, gente. E muito obrigada pela indicação de novo. Pra mim é muito importante. Porque o que eu ainda escuto e eu mais escuto é que mulher não sabe fazer humor, mulher não sabe fazer stand-up. Então uma indicação de um prêmio é um tapa na cara desses arrombados. Ah, chuva seus lixos. Vai ter mulher no humor? Sim, carido. E mulher premiada, porra. Tchau, Bru. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.